No projeto ou na visão de desenvolvimento que eu tenho do Brasil, uma etapa ou um diálogo estrutural é o diálogo com o setor produtivo. Não existe como a gente refletir sobre distribuição de riqueza, que é o que eu defendo, sem gerar essa riqueza. Quem gera riqueza? Quem produz? Então, são dois setores diferentes. A política, os juros, por exemplo, os juros praticados no Brasil, os juros real praticados no Brasil, ele é absolutamente, ele depreda a nossa indústria, o nosso setor produtivo e faz com que quem investe na produção cada vez mais, e é uma frase errada, mas ela é a correta do ponto de vista político, invista menos. Por quê? Porque vale mais a pena no Brasil de hoje, com esses juros inexistentes no mundo, investir na especulação. Então, a sua pergunta concreta foi qual é a política? É diálogo. É um diálogo a partir da ideia de que o Brasil precisa retomar sua capacidade industrial. É o diálogo a partir da ideia de que nós não seremos uma grande nação se nós não tivermos indústria. É o diálogo a partir da ideia de que, para nós termos indústria, é preciso tomar a economia do Brasil nas mãos do povo brasileiro, e não do sistema bancário. Mas como fazer isso concretamente? Os juros hoje já estão em 6,25. É, não o real, né? Não o real, ok. Isso tem relação, por exemplo... Os patamares menores da história. Como reduzir, então, os juros de uma forma... Isso tem relação, por exemplo, com a manutenção dos bancos públicos. Por quê? Porque os bancos públicos podem praticar juros mais baixos, aliás, os bancos que o Temer quer privatizar e não por acaso, e a partir disso estabelecer competição no mercado. Então, a senhora pretende usar os bancos públicos para baixar os juros. Sim. O que a senhora pensa, então, em relação a privatizações? A senhora é favorável ou contra a privatização da Petrobras? Absolutamente contrário. É um discurso que está agora por conta da greve dos caminhoneiros. Então, é sempre bom fazer a pergunta exatamente concreta, como tu fizeste, por qual razão? Porque, às vezes, existe uma pergunta difusa, né? Privatizações ou não? Para mim, o tema de privatizar ou não, não é um tema moral. Às vezes, é tratado como se fosse. A esquerda não pode privatizar nada, a direita privatiza tudo. Para mim, é um tema relacionado ao desenvolvimento do país. Por que eu sou contra a privatização da Petrobras? Porque eu acredito que a Petrobras tem um papel central no desenvolvimento nacional. Por que eu sou contra a privatização da Eletrobras? Porque eu não consigo imaginar o Brasil recompondo a sua capacidade industrial, entregando o seu setor energético para outros países administrarem. Certo? Então, sou contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras, porque são empresas estratégicas para um projeto de desenvolvimento do país que eu defendo. E acho que, na semana passada, nós tivemos a prova de que a ideia de que a Petrobras pode ser uma empresa gerida apenas pelo seu presidente, sem relação com o Estado brasileiro, não tem êxito. Porque, na maior parte das vezes, como os especialistas dizem, 85% dos casos é ok. Só que, num país como o nosso, que tem o seu sistema modal prioritário, que é quem carrega a infraestrutura brasileira, a partir do transporte rodoviário, desconectar isso do projeto de país, leva o quê? É só a gasolina que fica cara? É só o diesel que fica caro? Ou fica caro o tomate, fica caro a batata, fica caro o arroz, fica caro tudo? Então, eu defendo a Petrobras pública.